Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Compra o Barato na Internet trazendo para vocês hoje o cupom IBNB para agosto de 2022 e mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, não tem problema, tá? Esse método que eu vou apresentar aqui, ele atualiza com frequência então é bem provável que ainda esteja funcionando se ao final desse vídeo eu te ajudar, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você utilizar um desses cupons e funcionar para você deixa um comentário aqui para as pessoas saberem que ainda está funcionando você pode utilizar o site e também o aplicativo, tá? vai funcionar em ambos, beleza pessoal? Sem mais enrolação, vou direto ao assunto aqui, vou direto mostrar para vocês o que você precisa utilizar para poder resgatar esses cupons, beleza? Olha só, estou aqui no aplicativo já, já estou aqui nos cupons do IBNB você pode ver que tem vários aqui, se eu clicar aqui para ver todos ele mostra várias opções aqui, tá? É claro pessoal, deixando bem claro aqui que cada cupom tem a sua regra, né? Então você vai ter que acessar e verificar para você acessar essa ferramenta que eu estou utilizando basta você clicar no primeiro link fixado nos comentários desse vídeo aqui na área inicial você tem o nome do aplicativo que é o cuponomia aqui dentro tem uma vantagem muito interessante que vários serviços devolvem parte do dinheiro, tá? Aqui é até onde eu vi o IBNB não tem essa função mas várias outras empresas têm se você verificar aqui dentro você vai ver que são muitos serviços só um exemplo aqui para vocês entenderem, ó a C&A, por exemplo, se eu comprar através do cuponomia eu recebo 9% do dinheiro de volta e para você ver que não é mentira minha, olha só eu tenho 405 reais aqui agora que eu posso sacar para minha conta bancária se eu quiser tudo isso aí é parte de grana que eu recebi de volta de compras que eu fiz aqui dentro e para você que vai fazer a sua hospedagem agora na IBNB você pode fazer esse procedimento aqui dentro pesquisando aqui na barra você vai vir aqui na pesquisa vai pesquisar por IBNB vai ver todos os cupons disponíveis e aqui você tem vários cupons hoje nós temos 9 cupons disponíveis, tá? então todo dia você acessa a ferramenta e vai ter atualização para você pode ser que atualize por semana também nem sempre atualiza todo dia, tá? mas isso aqui eu deixo claro para você que chegou nesse vídeo depois passou o mês de agosto, não tem problema acesse o aplicativo, instale e com certeza vai ter alguma opção que vai te atender aqui lembrando também que cada cupom tem a sua regra, né? então você vai ter que observar isso aí por exemplo, se eu clicar nesse aqui de 350 ele vai falar para pegar o desconto, né? só que eu tenho que acessar o navegador ele vai lá na hora de fazer a compra ele vai mostrar qual é a regra para utilizar esse cupom de 350 tem aqui o cupom de 80 reais que deixa claro aqui, ó que é para o Rio de Janeiro, né? com hospedagens a partir de 80 reais temos aqui também, ó hospedagens em Londres, né? com desconto aí de 60 reais isso vai depender da localidade vai depender aonde você vai alugar o imóvel, tá? então faça o teste utilize o cuponomia pois vale muito a pena o procedimento ele não é feito dentro do cuponomia cuponomia é apenas um agregador ele recebe parte disso e em troca ele devolve para você parte desse desconto aí seja em cupons ou seja, em cashback, tá bom? faça o teste utilize o cuponomia que eu tenho certeza que um desses cupons vão entender você hoje nós temos nove cupons aqui na data do vídeo mas pode ser quando você acessar o app tenha 20 cupons já teve dia que tinha 50 opções de cupons diferentes aqui então utilize o cuponomia que eu vou deixar no link fixado aqui nos comentários desse vídeo beleza? e depois se funcionar volte aqui e deixe um comentário com o seu feedback tamo junto se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima